Com a chegada do período de férias, a incidência do transporte clandestino aumenta em 15%. Goiânia é uma ponte entre os estados do norte e sudeste do país. As vias de acesso da cidade são rotas de ônibus clandestinos. Nós sabemos as rotas, os principais trajetos que esses veículos fazem. Organizamos a operação e deflagramos a operação para combater. Essa operação tem o apoio da Polícia Militar do Estado do Goiás, em conjunto com a operação com a NTT. Nós temos situações que já flagramos foragidos de justiça, motoristas comportando arma de fogo, entorpecentes. Seis ônibus foram apreendidos nesta operação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Todos eles estavam com passageiros dentro, cerca de 50 a 60 pessoas em cada um. A maioria dos ônibus foram autuados por falta de documentação e em péssimas condições de segurança. Extintores de incêndio sem o selo de inspeção do Inmetro, ausência de faixas refletivas, poltronas com problemas no cinto de segurança, tudo colocando em risco a vida dos passageiros. São veículos que têm pneus carecas, parabrisas trincados, motoristas sem o curso de especialização para transporte coletivo de passageiros. Os ônibus ficam apreendidos por 72 horas e a empresa paga uma multa de R$ 7.500. Além disso, precisam arcar com custos de pátio, guincho e a continuidade da viagem dos passageiros. Antônia, comerciante, estava indo para São Paulo quando o ônibus foi parado. Ele, que sempre pega a mesma linha, ficou surpreso com a operação. A gente foi parado na rodovia, pararam a gente, entrou para dentro um policial falando que o ônibus era grandestino. E eu fiquei meio assim.